No vídeo de hoje nós vamos transformar pedaços de madeira como esse que a gente encontra às vezes na praia ou na beirada das estradas em pequenas esculturas de madeira como essa aqui. Bom pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento especial a um grande parceiro que está comigo há mais de dois anos e acredita em mim desde o início, que é a RedLise. O que eu vou falar agora, eles não queriam que eu mencionasse porque eu não queria que isso tomasse uma conotação de propaganda ou de marketing, enfim. Mas eu não podia deixar de não contar a vocês. A RedLise me deu um grande apoio financeiro, não vou falar em valores, mas deu um apoio financeiro que me permitiu reerguer a minha estrutura até fazer algumas melhorias aqui necessárias, que não só aquele granizo atingiu a minha oficina, como atingiu a minha casa, porque é o mesmo imóvel. E vocês me ajudaram, mas a RedLise foi a única empresa que realmente enfiou a mão no caixa e que me mandou recursos financeiros. Recebi muito apoio, recebi algumas ferramentas, mas de verdade, dinheiro que era para aquilo que eu necessitava realmente para reerguer a minha estrutura, só a RedLise fez. E eles estão comigo há todo esse período, desde que o canal era realmente muito pequeno, eu ainda não era ninguém na internet, como eu ainda não sou, na verdade, ninguém na internet. Mas eles acreditaram em mim e continuam me apoiando. E dizer que para cada peça que eu publico aqui, outras tantas dão errado, outras tantas loucuras eu faço e que não dão certo. E isso tem custo, isso tem custo de material, tem todo um trabalho técnico que eles me dão. Então não é só material ou dinheiro, é todo um conhecimento, todo um parato de conhecimento que eles me dão, que me permitem trazer coisas para vocês e que vão permitir crescer ainda mais, tá certo? E aproveitar e dizer que eles renovaram o canal deles também, o canal deles aqui no YouTube, estão com vídeos bem legais, com bastante material técnico, eu acho que vale a pena dar uma conferida também e até se inscrever, por que não? Porque realmente está valendo a pena para quem quer aprender um pouco sobre resinas e fibras e derivados, tá certo pessoal? É só isso. Então chega de falação e vamos ao vídeo. Música 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 Bom pessoal, essa é só uma pequena amostra daquilo que há de vir ainda dentro dessa ideia. Estou pensando inclusive em montar uma exposição dentro desse contexto de usar madeira, resina, valorizar pequenas, valorizar pequenas peças de madeira ou de outros materiais naturais que a gente acha jogado por aí, transformar o que é lixo realmente em obra de arte, estou pensando seriamente nisso. Então, isso aqui é só uma amostra daquilo que há de vir ainda pela frente, tá certo pessoal? É isso, um abraço a todos e até a próxima. Música Música